Olá e... Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou simplesmente desejar a todos vocês que seguem o canal Brick Games o seu feliz ano novo, beleza? Aproveite o seu ano novo, curta bastante. Eu espero que 2020, meu Deus do céu, 2020, seja um ano muito próspero pra todos vocês e pra família de vocês, beleza? E eu espero ver todos vocês aqui no canal novamente, tranquilo? Em 2020, porque em 2020 nós temos várias novidades aqui que o mano Brick Games vai trazer, tranquilo? E eu espero ver todos vocês aí nos comentários, deixando like, se inscrevendo no canal e fortalecendo aqui o Brick Games e me ajudando a crescer aqui o nosso canal, beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Desculpa pelo vídeo simples de hoje, é porque vocês sabem, né? Esse corre-corre aí de fim de ano é bem complicado pra mim gravar e é bem complicado pra... Pra Nanda gravar comigo também e pra outras pessoas. Então simplesmente resolvi entrar aqui nesse servidor de GTA V e lançar aqui pra vocês o papo, mandar o feliz ano novo, porque todo santo ano eu tento fazer essa mensagem pra vocês, beleza? De ano novo. E eu realmente espero que todos vocês sejam abençoados nesse ano, que tudo dê certo, que vocês consigam realizar todas as suas metas. E a partir de hoje, galera, vídeos todos os dias no canal. A partir de hoje não, né? Já tá um belo tempo com vídeos todos os dias aqui no canal, sem falhas, tranquilo? Mas, pessoal, ativa o sininho, fica atento em tudo que o mano Brick Games vai postar aqui, beleza? Brick Games sou eu, né? E é isso, pessoal, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de GTA pelas visualizações. Vocês estão gostando muito, pessoal. E na nova série aí, Caça Fantasmas, tá muito, mas muito irada a história, tranquilo. Ela envolve vários monstros, né? O Chucky, o segundo episódio já foi a Menina do Lago. No futuro vai ter o It também, então se você gosta da série Diddy é coisa, É no mesmo estilo, na mesma pegada, só que no GTA, que é um jogo muito mais realista do que o Mine, beleza? E, é claro, eu não vou parar com os vídeos de Mine, jamais, porque eu curto muito Minecraft. É um jogo em que eu adoro e, caramba, o cara tá pedindo uma corrida aqui, porque eu sou taxista nesse servidor, galera. Olha só, sou taxista. Aí o cara tá pedindo uma corrida, acredito? Ih, meu Deus. Beleza, mas enfim, pessoal. Pessoal, o GTA eu tô curtindo muito e pelas visualizações que vocês estão dando aí nos vídeos de GTA do canal, parece que vocês também estão gostando muito. Então é isso que eu procuro fazer, uma coisa em que eu curto muito e uma coisa em que os meus inscritos gostem junto comigo, beleza? Porque também não adianta eu fazer uma coisa que eu não gosto, porque, tipo assim, não vai ficar bom, sabe? Não fica bom você fazer o que você não gosta. Você tem que fazer sempre o que você gosta e o que você curte. Eu sempre adorei GTA, galera. Desde criança eu jogava GTA San Andreas. Eu sei que isso é errado, mas eu jogava, beleza? E GTA V eu comprei assim que lançou no Xbox 360 e, nossa senhora, eu sinceramente joguei muito GTA V com os meus amigos GTA Online. E agora tem aqui o RP no PC, beleza? E é muito divertido e eu tô curtindo muito, pessoal. Enfim, chega de enrolação, era só isso mesmo. Um abraço do Mano Brickson, beleza? Amanhã tem vídeo novo no canal. Fique atento amanhã, depois da manhã, todo dia tem vídeo novo no canal. Um melhor que o outro, tranquilo? Não se esqueçam de colocar aí nos comentários sugestões pra mim fazer de temas esse ano, beleza? De coisas que vocês gostariam de ver aqui no YouTube, tranquilo? E é isso. Um abraço do Mano Brickson. Valeu. Falou. E fui! Falou, galera! Fui! Feliz ano novo, rapaziada! 2020 tá aí, hein? Easy! Valeu! E aí